Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mafo Pontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de GTA Online Hoje, dia 7 de setembro, feriadão, a gente vai estar trazendo aqui a localização do 13º Baú do Tesouro Baú de Farrapos do Pirata, para você estar pegando esse traje aqui que eu vou mostrar aqui para vocês É um traje muito top, caso você ainda não tenha pego ele, mano, é muito fácil É só você ir nas localizações, no final aqui do vídeo eu vou deixar aí a... Vou deixar aí a playlist, onde mostra todas as localizações, todas as 12 localizações anteriores que eu já fiz E hoje eu estou fazendo aqui a 13ª localização, o baú número 13 do dia 13 aqui do GTA Online, beleza? Muito bem, sem enrolação, já vou marcar aqui no mapa, já vou mostrar aqui no mapa para vocês onde é que está Está bem aqui, perto dessa ilha, eu estou aqui nas docas, eu acabei de fazer a entrega aqui de um carro E ele está localizado bem aqui, cara, então se você tiver carro, você vai ter que passar aqui por cima Ou se você estiver opresso ou helicóptero, você pode pegar um helicóptero e vir para cá também Mas antes, galerinha, é claro, não podia deixar de pedir aí para vocês, é claro Deixar aquele likezão aqui maroto para a gente, tá? Fortalecendo E se possível, galerinha, dá essa força aí para o canal do meu filho Ele perdeu o canal principal dele E agora a gente está começando do zero E o link para o canal dele vai estar aí na descrição e também aqui no card fixado, belezinha? Então, sem mais enrolação, já vamos lá pegar este 13º baú Deixa eu chamar aqui meu Sparrow O Sparrow, cara, é um helicóptero muito bacana que eu gosto de usar muito ele Pelo fato dele ser bem ágil e bem rápido para se locomover, beleza? Desculpa aí, galera, bora, bora Muito bem, já está marcado ali no mapa Eu acho que eu marquei? Mano, nem vi se eu marquei, eu acho que eu não marquei não, cara Vou marcar aqui de novo aqui no mapa Acho que eu só mostrei só o ponto de interesse Aqui, ó, ele está bem localizado de aqui onde eu marquei agora Opa, hum, vamos lá Eu acabei de acordar, cara, já estava até perdendo o horário aqui De gravar o vídeo para vocês Mas está aqui, né, mano? Antes tarde do que nunca E bora que bora Eu acho que eu sou um dos poucos canais que está fazendo a lista completa Até os 30, até as 30 localizações, né? Então, mano, se inscreve aí Deixa o like Caso você ainda não tenha pego Ah, não peguei nenhum ainda, dá tempo? Dá, mano, porque são 30 localizações E eu acho que depois que terminar essas localizações todas Eu acredito que vai repetir a localização Caso não repetir, mano, é só você vendo as localizações todas E você vai chegando nos locais e vai coletar Só um total, você precisa coletar 7 baús por dia É... São 7 dias coletando baú, aliás, né? 7 baús por dia, não Certo? Então já estamos chegando aqui Ai, meu Deus, essa pedra Ui, pera Nossa, quase que eu ferrei meu helicóptero Tem que guardar ele e chamar ele de novo depois Tudo bem? Vamos guardar aqui ele aqui Ok, para depois eu chamar ele de novo É nessa ilha aqui, tá? É só você vir pra cá, ó Chegou aqui nela Você vai procurar, você vem por lá Eu acho que vai ter que nadar de lá pra cá Pra poder chegar aqui nesse ponto Ele tá localizado aqui em alguma parte daqui, mano Deixa eu só lembrar aqui certinho que ele tá Acho que é perto dessa corrida aqui, ó Nessa margem aqui Diferente dos outros, esse aqui ele tá um pouco afastado, né, mano? Os outros estavam mais perto ali, ó Tá ali o barco já, ó Já achei aqui o barco Aqui o barco aqui, ó O barco tá quebrado bem aqui Aí você vem por aqui, ó O bolo tá aqui dentro da água, mano Esse tá difícil, hein, cara Porque tá dentro da água, mano Normalmente eles ficam Eles ficam na areia, né? Agora ele tá na água Não sei se é porque o mar é tá alto Mas eu acho que não, mano Acho que é porque esse tá mais difícil mesmo Eu até já Ó, ele tá ali dentro da água Deixa eu tirar aqui aquele printzão Pra fazer a thumb aí do vídeo Beleza É, aqui não dá de apontar pra ali, mano Se desse ia ficar bacana Então o baú, ele tá localizado bem aqui Acho que tem jeito de tirar aqui uma printzão Que eu vou fazer legal Mano, essa printzão vai ter que ficar diferente Ciada Beleza Coletamos aqui Vamos lá agora pegar ele Só apertar aqui o ezinho E Pronto, mano Décimo terceiro baú Só perdi um É o de ontem O meu de ontem bugou Não sei porquê Eu não consegui pegar ele Mas esse aqui já tá ok Belezinha Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Mais uma vez Passa no canal do meu filho lá Mano, se inscreve lá Dá like no último vídeo Só pra dar essa força aí pra gente E hoje ele vai tá trazendo também O conteúdo do baú do tesouro E eu acho que ele vai começar a trazer também Conteúdos aqui do GTA E de Minecraft E de Free Fire também, beleza? Então vai lá e comenta O que vocês querem ver no canal dele Ele vai tá trazendo aí Belezinha? Então Muito obrigado, galerinha Deixa aquele likezão pra fortalecer E é isso Fui Valeu Obrigado 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 Obrigado